Boa tarde, meus irmãos. Nós estamos aqui reunidos para rezar o segundo dia da novena de Natal, preparando para a vinda do Senhor. Aqui estamos ao redor da Palavra como filhos e filhas do Pai, irmãos e irmãs em Cristo, cheios do Espírito Santo, nos preparando para bem celebrar e viver o mistério do Natal do Senhor. A cruz é o sinal de nossa salvação e de pertença a Jesus, como igreja e comunidade de discípulos missionários de Cristo, iniciemos o nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu convido você, meu irmão, a colocar a sua intenção, o que você tem pedido, o que você vai pedir ao Menino Jesus nessa novena e também agradeça, agradeça ao Senhor por estar fazendo essa novena, por estarmos aqui em oração. Irmãos e irmãs, a Palavra Prometida é Luz da Vida. Iniciemos o nosso segundo encontro de preparação à celebração do mistério do Santo Natal. E eu convido você, meu irmão, a pegar a sua Palavra em João 1 e seguintes, de 1 a 13. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, que se chamava João. Este veio como testemunha, para dar testemunha da luz, a fim de que todos cressem por meio dEle. Não era Ele a luz, mas veio para dar testemunha da luz. O Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Por Ele o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, aos que creem no Senhor, no Seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditando na Palavra. Por que o Natal é celebrado como sendo uma festa luminosa? Qual é a ligação dessa prática ao tema de nosso encontro de hoje e ao texto proclamado? Meus irmãos, o Natal é luz porque o Verbo se fez carne. O Verbo que habitou no meio de nós, através do nascimento do Menino Jesus, quando Ele se fez carne. Menino Jesus nasceu, cresceu e morreu na cruz, por mim e por você. E ressuscitado hoje está. É por isso que nós estamos com muita alegria no nosso coração e nós temos mesmo que ter essa alegria no coração, porque nós cremos no Senhor. Quando Ele diz, mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no Seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E nós somos filhos de Deus, nós fomos batizados, nós somos filhos de Deus, nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. E é essa luz, é essa luz que nós temos que ser no mundo, nós temos que ser sal e luz. Essa luz do Espírito Santo que habita em mim e habita em você, meu irmão e minha irmã. E é com muita alegria que nós temos que preparar tudo para o Natal do Senhor. Nós temos que nos preparar para o Natal do Senhor. Nesse mundo que hoje está tão cheio de treva, tão cheio de confusão, de contenda, nós temos que nos alegrar, porque nós temos, nós cremos no Senhor. Palavra da Igreja iluminados pela Palavra Os atos dos apóstolos relatam que a comunidade cristã se concentrava nas casas como seu lugar característico de reunião, ajuda mútuo e fortalecimento da vivência missionária. Nelas, os cristãos juntos ouviam a Palavra e por esta iluminados procuravam discernir a experiência da vida de Deus, conscientes de que a fé provém da escuta. Romanos 10, 17 Em nossas casas, temos o costume de ler juntos a Palavra e deixar que ela ilumine a nossa vida, como faziam os primeiros cristãos? Eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, você tem lido a Palavra do Senhor, você tem buscado conhecer a Palavra do Senhor, ela que é a Palavra viva? E mais ainda que hoje, nessa meditação, você tem feito isso em família? Se você não faz, se você não tem ainda esse costume, eu não digo costume porque é mesmo uma necessidade. Faça, meu irmão, faça esse propósito nesse Natal, de começar o ano lendo a Palavra do Senhor, buscando entender a Palavra do Senhor e principalmente vivendo a Palavra do Senhor. Pode ser que no início seja um pouco difícil você entender, pode ser que no início venha um pouco de desânimo até, mas não desanima não. Busque em família a oração, busque em família estar lendo a Palavra do Senhor, conhecendo os mandamentos do Senhor, que Ele nos mostra em Sua Palavra. E não desanime não. Não deixe a Palavra do Senhor lá jogada, muitas vezes guardada, e você vai colocando muitas coisas em primeiro lugar, não vai buscando conhecer a Palavra do Senhor e ver como é que a gente vai viver, como é que você vai viver se você não conhece a Palavra. Então, eu faço esse convite a você, que você, até mesmo na noite de Natal, antes mesmo da ceia, depois de ter participado da missa, você vai chegar em casa, vai preparar tudo, pegue a Palavra, leia em família antes da ceia e agradeça ao Senhor, ou louve ao Senhor por este momento e faça isso todos os dias, mesmo que às vezes você vai estar cansado. Leia nem que seja um versículo da Palavra, em família, assim como faziam os cristãos no início, quando fala aqui, que eles faziam tudo em comunidade. Então faça isso também, porque a sua casa é a sua primeira comunidade. Fato da vida Joaquim estava confuso, eram notícias desencontradas, versões contraditórias. Ele já não sabia o que pensar, não era nada fácil, o mundo parecia estar de cabeça para baixo, aulas suspensas, família em casa, os pais já não saíam para trabalhar, a mãe era funcionária pública e continuou recebendo seu salário. Mas seu pai era vendedor e ficou sem trabalho e sem dinheiro. Os irmãos menores também ficavam em casa o dia inteiro. Joaquim sequer conseguia estudar as matérias escolares e ficava sempre colado à TV e às redes sociais. Quanta tristeza, meu Deus! Tudo o que ele precisava naquele momento tão difícil era de uma palavra que apontasse para uma esperança, uma palavra de vida. Certo dia e um sábado pela manhã recebeu uma mensagem diferente. Haveria uma celebração a ser feita em família. Um colega de escola que participava da catequese na paróquia tinha recebido a informação por parte de sua catequista e resolveu repassá-los aos colegas. Ao conectar-se à rede, Joaquim encontrou o que procurava. No domingo, ele e sua família rezaram juntos pela primeira vez. Partilhe conosco! Meu irmão, você tem tido tempo com a palavra do Senhor? Você tem tido tempo aqui nesse fato de vida bastou uma decisão. Então que você se decida hoje. Não espera não. Se você já tem esse costume, se você já reza, se você já procura conhecer a palavra do Senhor, louvado seja. Se você não tem, meu irmão, minha irmã, comece hoje. Não deixe para amanhã. Até compre mesmo a palavra do Senhor. Se você não tem, compre a Bíblia e comece a estudar, comece a ler e comece a viver essa palavra. Então, meus irmãos, nós vamos terminar. Nós vamos agradecer ao Senhor por esse segundo dia. Cada um transforma em prece, o que mais chamou a sua atenção nas reflexões do encontro após cada prece. Jesus, palavra que é a luz de nossas vidas. Por o vosso Natal, ouvi a nossa prece. Ouvi, Senhor, as preces desses irmãos que colocaram aqui as suas necessidades, que colocaram a sua vida e que hoje se decidiram por estar diante de ti na tua palavra, buscando entendimento, buscando conhecimento na tua palavra, essa palavra viva. Amém. Vamos fazer a oração final, meus irmãos, que está na página 5. Com gratidão, louvemos a Deus pelas bênçãos deste nosso encontro feliz e fraterno. Senhor Jesus, o nosso coração exulta de alegria porque sempre vemos brilhar nos nossos dias as maravilhas da salvação presentes na trama dos acontecimentos da nossa história. Admiramos-nos com a fidelidade de invencível do Pai, que nos amou tanto, que nos enviou a voz verbo e carnato cheio do Espírito para nos salvar eternamente pelo mistério de vossa morte e ressurreição. Pela esperança fomos salvos. Por isso, fazei que vossa igreja, lar dos cristãos, viva na certeza de que habitará na tenda divina, casa da trindade, em uma aliança eterna e definitiva com Deus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Se você ainda não consegue fazer o propósito, porque o propósito você vai ter que rezar todos os dias, comece ao menos dizendo, Senhor eu quero, aumenta a minha fé e faça o esforço de começar a rezar. Todo cristão precisa rezar, meu irmão, todo cristão precisa conhecer a palavra. Então faça esse esforço, comece pelo esforço que daqui a pouco você vai sentir a necessidade de estar rezando a palavra do Senhor, de estar vendo e conhecendo a palavra viva do Senhor. Nós estamos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.